Olá, bom dia! Você acompanha a partir de agora a primeira edição do Boletim de Notícias, O Dia News. Hoje é sexta-feira, 27 de julho de 2018 e você está na O Dia TV, canal 23.1. E na versão impressa do Jornal Dia de hoje, você confere. A Equatorial Energia venceu o leilão de privatização da Eletrobras Distribuição Piauí. A empresa já controla as operações de distribuição de energia nos estados do Maranhão e do Pará. E a chegada do período mais quente do ano deve provocar um aumento de 12% no consumo de energia elétrica. Leia o Jornal Dia e saiba como economizar energia sem pesar no bolso. E o Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 10 dias para que o governo regularize a situação do IASP e do Planta. Mais informações com a repórter Mayara Martins. A decisão foi tomada na sessão desta quinta-feira de forma unânime, atendendo a um pedido formulado pelo Ministério Público de Contas. Após a confirmação do pagamento por parte da Secretaria Estadual de Fazenda, o IASP deverá regularizar o pagamento a toda a rede credenciada de hospitais e clínicas. A decisão do TCE é uma tentativa de regularizar a prestação de serviços aos segurados do Estado, já que os valores estavam sendo descontados dos servidores, mas não estavam sendo repassados à rede credenciada. A decisão do TCE também estabelece que o governo do Estado deve fazer os depósitos em uma conta específica de todas as contribuições dos planos de saúde dos servidores. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos dar informações sobre a interdição total da ponte estalhada durante o fim de semana. Não saia daí! A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos dar informações sobre a interdição total da ponte estalhada durante o fim de semana.